Olá meus amigos e minhas amigas seguidores do nosso canal tudo bem com vocês bom pessoal no vídeo de hoje nós vamos resolver mais uma questão é que o pessoal votou nessa questão nós tivemos 1.500 respostas né 210 likes o pessoal caiu matando em cima dos likes é isso aí em então já cai matando em cima do like desse vídeo também porque hoje nós vamos explicar direitinho essa questão ela não é fácil porém também não é difícil então preste atenção fica até o final do vídeo porque com certeza vai te ajudar muito na hora da sua prova pessoal é o seguinte estamos no nosso canal andrade silva o canal secundário do pedreiro mineiro se você não é inscrito ainda já inscreva no nosso canal senta o dedo no like e compartilhe esse vídeo para se inscrever é muito fácil com esse clique você se inscreve e começa a fazer parte do nosso canal visto que temos várias questões hoje mesmo vai ser disponibilizada mais uma questão na comunidade deste canal que vai ser compartilhada lá no nosso canal oficial pedreiro mineiro belezinha então vamos fazer essas trocas de informações aí porque um ajuda o outro e nós todos passamos na prova de boa então sem mais enrolações vamos iniciar o vídeo vamos lá é resolva deixe seu like e se inscreva em nosso canal o dispositivo móvel de coleta o dmc é o equipamento para registro e armazenamento das informações coletadas em campo nesse dispositivo é possível acessar para quem não sabe o que é um dmc ainda vou deixar no card o vídeo em que eu mostro o meu dmc que eu trabalhei no censo agropecuário 2017 é um vídeo pequenininho 40 segundos para vocês entenderem como melhor vou deixar no final da página no final do vídeo né para vocês não é não sair desse vídeo porque esse vídeo é muito importante então no final desse vídeo já espera que vai ter lá o vídeo que nós mostramos o dmc é nesse dispositivo é possível acessar o que opção item 1 na verdade é mapa do setor censitário digital item 2 manual do recenseador item 3 manual de lista item 4 mapa do setor censitário de papel item 5 questionários o básico e amostra item 6 lista de endereço item 7 trachado recenseador então vamos lá nas respostas vamos ver as respostas que estão corretas belezinha então aqui pessoal estão corretos os itens letra 2 3 5 e 6 letra b é 1 2 4 5 e 7 apenas letra c 1 3 1 3 4 5 6 e 7 letra d 1 2 3 5 e 6 e letra e 1 2 3 4 5 6 e 7 vamos lá é na letra a 2 3 5 e 6 apenas nós tivemos quatro por cento das respostas beleza vamos ver quatro por cento de mil e quinhentos quantas pessoas apostaram na letra na letra a 60 pessoas responderam a letra 2 3 5 e 6 apenas daqui a pouco nós vamos ver a resposta correta tá bom letra b dois por cento das pessoas trinta pessoas responderam que é o item 1 2 4 5 e 7 apenas três por cento né três por cento ou equivalente a quarenta e cinco pessoas responderam 1 3 4 5 6 e 7 e letra d 89 a maioria das pessoas responderam a letra d mil trezentos e trinta e cinco pessoas responderam a letra d né de 1 2 3 5 e 6 e letra e 1 2 3 4 5 6 e 7 ou seja todas as alternativas estão corretas é trinta pessoas dois por cento beleza agradeço a todos os pela participação independentemente se você errou ou acertou a sua participação é de grande valia porque você participando aprende muito se caiu uma questão dessa na prova você já não erra mais e com certeza vai cair de forma direta ou indireta então 210 like vamos sentar o dedo no like e beleza vamos ver qual é a resposta correta pessoal a resposta correta que vai ser a nossa letra de tá bom na letra de um os itens e somente os itens 1 2 3 5 e 7 estão corretos vamos ver lá olha o item um mapa do setor censitário digital sim ele se encontra no dmc beleza ele se encontra dentro do dmc é manual do recenseador também se encontra dentro do dmc tá bom então é uma resposta correta e manual de entrevista também vai se encontrar uma vez que é de uns documentos mais importantes né o manual de entrevista aí e item 4 olha a pegadinha e tem 4 mapa do setor censitário porém em papel vocês vê que aqui ele vai ter o mapa do setor porém é digital ou seja se é digital está dentro do dmc que por sua vez é um android agora não tem como esse mapa censitário em papel está dentro do android não tem como então vocês tomam muito cuidado essa charada que matava quase a questão né e tem também a última ó item 5 os questionários o básico e a lista de amostra isso é com certeza vai estar lá dentro porque é o que você vai fazer aplicação dos questionários é lá que você vai ver mais ver as perguntas do questionário básico e vai ver as perguntas do questionário de amostra entendeu então é muito importante sair e vai estar lá com certeza esses questionários correto também item 6 essa lista de endereço vai tá lá vai sim pessoal essa lista de endereço nada mais é do que a lista que já está lá desde 2010 é uma lista que existe né né dentro dessa lista de endereço já tem as residências que foram coletadas em 2010 porém vai ter residências que não existe mais em campo que vocês vão fazer com ela apagado questionário eliminar e tem outras em 10 anos na na verdade 11 anos já passaram de 2010 para cá teve muitas construções novas então você vai ter que incluir estas construções novas esses esses domicílios novos e excluir os domicílios antigos mas porém lá vai existir esta lista de endereço já é através dessa lista de endereço que o IBGE fez um levantamento né de quanto é que você pode ganhar no seu município é com base nesta lista de endereço porque já sabe mais ou menos a média que vai ter naquele setor entendeu é por isso que muitas vezes dá para ganhar mais dinheiro do que eles falam porque eles estão trabalhando com dados de 2010 em 11 anos muita coisa mudou beleza vamos ver até aqui ó que está errada apenas a 4 tá bom ea 7 crachá do recenseador esse crachá do recenseador também ele é uma pegadinha porque o crachá ele não vai vir dentro do dmc toma muito cuidado ele não vai vir dentro do dmc porque ele vai ter que estar no peito do recenseador digamos assim vai estar no colete do recenseador e você deve apresentar ele né no momento que você tiver junto com o pessoal eu não é junto com o pessoal que está te dando a entrevista ele vão ter eu vou ter é vocês viram uma foto minha aí com o crachá né você deve sempre estar com esse crachá na verdade ele vem dentro do bolso é um cachazinho normal o bolso é transparente você coloca dentro do bolso do colete e ele fica ali visivelmente para todos beleza então ele não vai vir dentro do dmc então é por isso que a nossa resposta correta é a letra de beleza a letra de o item 1 2 3 5 e 6 está correto belezinha vamos ver os questionários é os questionários aqui pessoal olha para vocês ver só quarta-feira que vai saber o resultado desta esclamação do congresso até lá estudamos firmes né isso aí estou aí o július aqui ó comentando a geane né letra de isto aí ela pediu para postar mais nós vamos postar muito obrigado se você gostou gente também gostou muito de responder vocês tá bom e o július aí no seu terceiro emprego o cara não para o cara aí tem tempo em é muito bom mesmo isso aí do jeito que está as coisas devemos trabalhar direto olha o que que você tem algo que o pessoal aqui ó pensei que você tinha perdido os outros dois vai ter aposentadoria gorda já viu o código de ética da acumulação fique ciente aí olha o pessoal aproveita aí né para estar estudando código de ética e não pode acumular realmente o július aí dá um jeitinho né se bem que ele não é ele não é funcionário público não porque senão não podia estar ficando só nas redes sociais muito não né aí ó tem que acertar no mínimo uma questão dos cinco dias que se não é esse nome de reprovação isso aí e é isso aí pessoal vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado nós não vamos ler mais os comentários aqui porque o vídeo já está muito grande mas vou estar passando para vocês ver aí com o pessoal olha todo mundo aí firme e forte tá bom não estou deixando o coraçãozinho porque eu estou pelo pedreiro mineiro não estou pelo andrade silva aqui tá bom e é isso aí olha pedindo o código de ética nós vamos trazer já ganhou mais um inscrito muito obrigado mas seja bem-vindo ao nosso canal é muito importante para vocês a dúvida maior se vai ver prova nós vamos estar trazendo beleza dradivan questão top você retirando o mapa de papel e o crachá o resto é atribuição do domicê com certeza josuel aí muito importante olha isso aí ó então é isso aí meus amigos todo mundo gostou da da questão né e é isso aí espero que vocês tenham gostado grande abraço e até o próximo vídeo falou